O cara tá realmente muito, muito, muito mal mesmo A gente não sabe o que é, véi E aí? Trista situação O que você tá sentindo? A cabeça explodindo e enjoo pra cacete E aí, nigos tranquilos, pessoal Sejam bem-vindos aqui ao começo de mais um vlog no canal E hoje começando o vídeo aqui no Walmart Porque pra quem não sabe, no último vídeo Onde o Igor tentou passar 24 horas embaixo d'água E aí, a gente fez uma aposta Onde quem perdesse, o outro poderia escolher um desafio Que o outro iria fazer E no caso, o Igor acabou perdendo essa aposta pra mim Ele apostou que ele conseguiria ficar mais do que 12 horas embaixo d'água E eu falei que era impossível naquela situação E realmente ele não conseguiu Ele ficou aproximadamente umas 8 horas e meia, algo assim E ele perdeu o desafio Apesar de que a situação dele tava difícil A caixa era menor Pra quem não viu o vídeo, vai lá ver pra poder entender Ele bateu o meu recorde Desgraçado bater no tempo Então bateu o tempo da aposta E o que eu venci pra ser justo, não ser algo muito pesado É comprar um balde de tinta Aquela tinta neon, verde, sabe? Bem forte De pintar a casa mesmo E jogar tudo em cima dele E pintar ele de verde por um dia Vai dar merda Não é nada que vai machucar Não é nada que vai, tipo, ser muito pesado Mas ele vai ficar o dia todo pintado de verde E eu vim aqui hoje no Walmart Pra poder comprar essa tinta Com meus amigos Léo O Gopil Opa E o Filipão Ninguém vai entender É Piada interna total, mano E agora o objetivo é achar uma tinta verde Baile da Santinha Baile da Santinha O que? Tá difícil, hein, nossa Por que? Porque tá tudo branco Ó, branco Branco Ah, não, se bem que isso é verde, velho Verde, roxo Só que mesmo com rótulo verde É branco Esse aqui é base Esse aqui é branco Temos aqui um pintor Um verdadeiro gelapô Vila que é homens É branca Branca É só branco White, branco Achei Uma branca também Aqui tem Desgraçada, velho Ah, não, achei, achei, achei Uma black Ah, não tem verde? É que ninguém pinta a parede da casa de verde, eu acho, mano É, eu não sei como seja um fazendeiro Não tem verde, mas tem a cor do deserto do Saara Ah, tá de sacanagem Não tem a cor do deserto do Saara, mano Agora sim Não tem Não, acabou Caramelo Não, tem ice mocha Café ou... Cor de café Cor de café O legal é que tem todas as cores do planeta Terra menos verde O verde, o básico O básico das cores é Tem branco aqui também, tá? Branco, branco você achou branco, velho Graças a Deus tem branco, velho E se a gente comprou uma tinta branca e botar corante verde Como é que bota corante? Mostra aí pra galera Opa, show Eu não sei se ia funcionar Não sei se pega, velho Oh Ok, obrigado Obrigado, desculpa E eu acho que ainda mais que quatro horas por causa da quarentena A gente tá fechando oito e meia A gente tá aqui enrolando E não tem a tinta, misera O mais legal é que não tem o... É que tem que ser verde nenhum Pra o negócio ficar... Porque o que vai ficar pintado Se for meio cinza Não vai ser tão legal Eu tô bem triste Que eu vou ter que sair a mão Pra comprar outra tinta, velho Misera Muito bom dia pra todo mundo Tamo aqui agora em outro dia Depois da missão que eu falei ontem Em buscar a tinta Hoje é um novo dia Que eu tenho que fazer isso Só que o problema é Eu acordei aqui em casa faz um tempinho Mais ou menos uma hora Eu acordei bem tarde hoje Faz mais ou menos uma hora Agora são duas e meia Eu acordei uma e meia E eu acordo de verde E eu acho que a casa tá numa situação deplorável Vocês não tão entendendo O pouco que eu andei aqui Eu já percebi que o ambiente tá daquele jeito Que não faz o menor sentido, mano Não faz o menor sentido E eu vou pessoa por pessoa explicar o que é que tá acontecendo O primeiro é o Manzioni Que acordou muito cedo pra poder gravar com o Mikael Uma ideia de vídeo e tudo mais Acho que eles acordaram era 6 da manhã E o cara tá agora tirando um cochilinho bem de boa Sentado na cadeira com a coroa O segundo é o Filipão Que ficou de anteontem pra ontem Virado e agora tá dormindo Desde 10 horas da noite Até quase 3 da tarde Não deu nenhum sinal de vida O cara apagou no quarto Sim, sim, ele tá vivo Mas tá lá dormindo faz muito tempo O Floki não está no estúdio também Creio que seja no quarto dele agora Acabou de acordar Acabou de acordar mais um também Que tá perdido pela vida Tudo certo? Beleza? Quase 3 da tarde, cara Meu Deus Essa casa tá boa Mas viu? Fica então, aquilo só vai piorar Esse quarto aqui tá só a morte O primeiro deles Em estado terminal vindo Que é isso, mano? Que feio Dormindo Morto Doente Quanto a vez que você tá sentindo? Tô sentindo gases Imagina Arrimação no estômago Alguma dor de cabeça E coincidentemente O Igor também está morrendo Quase com o pé no cachorro já também Que tá sentindo? A tecnologia reversa, né? Porque eu tava desde ontem passando mal E agora, coincidentemente, ele tá sentindo o que eu tô sentindo Então os dois tão morrendo, é isso? Às vezes fala agora do novo coronavírus Fala Diz, na hora que eu acordei Eu falei exatamente isso Falou O quê? Eu senti essas coisas aí Aí veio miséria E fala exatamente as coisas que eu tô sentindo Eu falei, oxi Não Que negócio louco Eu falei, vamos lá pro quarto Vai tá legal lá pra descansar Aí eu lembrei que os meninos estão tudo doentes Não, e esse cara aqui não tá doente Ele só tá virado Parece um zumbi Eu? Não, eu não tô sentindo nada Você viu o seu parceiro de vídeo que ele tá fazendo agora? Quem é o meu parceiro? Essa cena deve ser uma metade Não, tá gravado Eu prometo pra você Eu não quero assustar ele Ele não acorda, né? Não, o cara morreu E eu não sei como você tá acordado Diz, eu não aguento mais Eu fiz um vídeo 75 horas sem dormir Só que sem o vídeo Só as horas O que que vai fazer pra cuidar da gente? Só tá por bem Eu não tenho nada a ver com isso Um abraço pra vocês Boa sorte Aqui no quarto da Frozen Resquícios de Rafa acordando ali agora também O Dedé Eu não faço nem ideia de onde ele tá E muito menos do Pê Ou seja A casa tá uma beleza Uma maravilha E o ronco, ó Não passa nem vendo O cara apagou pra sempre naquela cadeira Resumindo a questão toda agora É que eu não tenho ninguém Nenhum parceiro Pra poder ir comigo lá comprar A parada que eu preciso Ninguém tá disposto pra fazer isso E muito menos tem algum carro pra emprestar Ou seja Ferrou Eu não sei o que eu faço Tô preso dentro de casa Com um mano de maluco Que ou só dorme Ou tá literalmente passando muito mal Que é o Igor e o Vini Ou que tá perdido Que é o Dedé O Peu e tudo mais Ah, shit Here we go again A casa é bem normal Como vocês podem ver Num sábado de manhã Aí é rico eu não chorar A gente acabou de chegar aqui agora Na Lois pra poder comprar tinta E me fala o que você falou Só pra eu ficar bem triste É que na verdade Você foi lá tentar pegar uma tinta verde E eu te expliquei que todas as tintas Com instalação branca Você vem aqui Escolhe a cor Dá ali pro cara E ele faz a mistura Na tinta branca Ou seja Ontem no Walmart Era normal todas as tintas Serem brancas E eu não sabia Porra, não tem verde E eu perguntei pra ele Ele simplesmente não me falou Ele me ferrou Tive que vir aqui de novo Pra fazer a mesma coisa Não, mas não me explicaram Eu achei que você tava procurando spray Eu fiquei de lá Tem lá Ah, só tem branca Branca, branca Mas eu falei Cara, que c... Você nem falou comigo Você falou com o Igor Que falou pra mim Um bagulho todo por cima Eu não entendi nada E tinha exatamente isso no Walmart Se tem isso Eles fazem a mistura Então é impossível Você comprar a tinta pronta Tem que misturar Exato Porque tipo assim Mano, imagina o número Do estoque Que você ia ter que fazer Pra ter todas as cores É muito mais fácil Ter só branca A máquina Ter os pigmentos E fazer a mistura Exato Eu te odeio Não, eu realmente te odeio Eu só cê falado só ontem Porque eu tava pra ir só ontem Tá, agora que cor de vai pintar o Igor? Eu gosto de rosa Eu boto em rosa Rosa? Eu boto em verde A cor que eu menos gosto É verde Por motivos que você vai Então, exato Eu desato O vídeo que eu vi do Logan Paul Era verde E ficou bem da hora A pessoa pintada Porque dá pra fazer um chroma key também Então até eu não sei o que é melhor Sacou? Chroma key é bem pra edição Eu gosto Gostei Ai, qual tom de verde? Eu gosto desse aqui, ó Bem esgoto Bem esgoto Vou fazer uma pergunta meio idiota Que pro editor Não deve ser tão idiota O chroma key é qualquer tom de verde? Qualquer cor Qualquer cor cê pode fazer no chroma key Não precisa ser verde? Não, só falei pelo meme Qual que é a brisa do verde? Porque verde é a cor de bosta Eu odeio verde, velho Porque verde é assim Muitas das peças Vem verde Exatamente Então vamos fazer um verde neon O verde bem zoado pra ele ficar verde O verde mais horroroso possível O verde mais ruim Pensa que o Igor vai ficar verde, velho Eu vou adorar Vai ser bem legal, né, velho? Mas é caro pra um carai, mano Isso aqui é bom A gente pode passar nele assim, ó Se for assim, você vai demorar um pouco, né? Então É que aqui na lousa O robinho tá muito caro Eu tô bem triste No Home Depot tem várias opções Aqui só tem essa Do rolo grande Do rolo grande Gostei Eu quero rolo That's what she said Tô sim E agora como é que passa? E aí tem que comprar um rolo Eu aconselharia Cara, tudo é rolo Isso aqui é rolo Aquilo é rolo Isso aqui é um cabo de rolo Aquilo é o rolo Que vai no cabo de rolo Entendeu? Tá E o cara não barato Por favor, esse aqui Então, o de 3 Você pode pegar o de meio Mas o de 3 quartos Absorbe mais tipo É que Você tá vendo que tem as medidas Aí, tipo Quanto maior a medida Mais peludo o rolo é Tá, mas eu só quero uma coisa Pra passar o rolo No meu filho Eu sou de comprar Juntos, eu tô muito errado Isso começa a estar muito errado Só pra passar o rolo Isso aí Entendi Tem que vencer Que é passar o rolo Mais fino Um rolo peludo Nossa, como é o melhor rolo? Então, o rolo peludo Ele absorve mais, né? Eu quero espalhar o rolo É o peludo O rolo peludo espalha bem Quer espalhar? O primo dele Esse é o rolo, ele ó Olha como ele é peludo Grande Que grossinha É o bom rolo Que vai ser bom pra espalhar a tinta verde Descansado do mundo O bagulho é super pesado, mano Tá no 97 milhões de quilos, véi Ele tá andando pro negócio O cara faz literalmente Não, é porque eu tô procurando lona E o cara não acha É a verdade Isso literalmente pesa 3,75 litros Isso era uma piada? Eu não entendi Não, era um fato Ok O cara pesa 900 milhões de quilos Eu tô procurando Pesa 3,75 litros Galão de tinta Eu repeti em matemática, véi Eu nunca entendo de medidas e diâmetros e pesos Só sei que tá pesado Tô me irritando, véi De novo o cara mais cansado do universo Olha onde ele deixou a tinta Ele falou Nelly, você vai deixar ali Já fazem 18 horas que eu tô andando procurando lona, véi A tinta fica ali depois a gente pega A tinta onde tá, véi Boa O que tem a ver, véi? Não, é lona Sabe o que eu gostei? Ah, entendi com o João, caramba Ah, o filho do outro É bem o filho dele mesmo Tá, 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 tá De quanto que é ouro? 70 dólares É ouro? É ouro? Puxa Não, é ouro Mas pode ser ouro Mano, é pelo tamanho Eu acho que é de ouro Isso aqui deve ser de boa qualidade Eu vou explicar uma coisa que na vida é muito importante Às vezes o barato sai caro Você vai comprar uma lona pequena Vai vazar a tinta pra onde não tinha que ter tinta E pra consertar o dano que essa tinta vai fazer Vai sair mais caro que você comprar uma lona um pouco maior Bora levar barato Não, é, mano Tem que ser grande a porra Porque aí vai jogar a tinta Ela vai esparramar pra tudo quanto é lado Vai, cansado E acha a tinta Ela acha que você perdeu no olho também Vai lá, né, onde ela tá Foi a sua brincadeira aí Quantos milhões de reais? No dólar hoje? Seis milhões de reais Seis milhões? Seis milhões Eu acho que foi bom com os benefícios Foi um bom preço Dá pra um vídeo legal Seis milhões de reais, não dá? Sim Batana Um balde de tinta Um bagulho muquetrefe Desce a lona Não, o mais legal de tudo isso É que vai pro Igor Então eu tô bem tranquilo Bom, rapaziada Acabei de chegar aqui em casa agora Depois de comprar um negócio Que eu nem sei se eu posso falar pra vocês Se ainda vai ser esse vídeo Porque eu acho que não Porque infelizmente Agora a situação do Igor Piorou de manhã A gente tava meio que zoando Que ele tava passando mal Só que o cara tá realmente Muito, muito, muito mal mesmo A gente não sabe o que é, velho E aí? Triste a situação O que você tá sentindo? A cabeça explodindo E enjoo pra cacete Bom, o que é bom É que nós sintomas Do, né, do, né Do famoso É alguma coisa virosa É alguma coisa assim Comida Eu acho que pode ser isso Mas Eu acho que pode ser Pé da piscina Você ficou muito pior Mas então Parece a mesma coisa Mas será que Mas enjoo Eu acho que provavelmente É algum Ou é virosa Intoxicação alimentar É, eu acho que é Um coisa de comida, velho Alguma coisa de estômago Que é por isso que eu tô com o leite de cabeça Lembra na outra casa Você comprou Eu pediu pra eu comprar aquele negócio Pra você Não, mas não é nem perto Tá bem pior Não, aquele lá Eu senti mais Mais vontade É, de tudo Esse aqui eu só tô muito enjoado E a cabeça muito latejando Tipo, enxaquei Você vai falar alguma coisa? Ainda não Eu não queria desesperar ela também Pré-páscoa, né Porque ela deve ser Pré-páscoa E com o coronavírus por aí, né É, o que é bom É que não é sintoma Não tem nenhum sintoma Tem dor de garganta Tosse Uma parada meio respiratória Nada, né Graças a Deus Muita dor de cabeça Muito Mas pra você ir dormir, velho Se pra tomar banho gelado E dormir Ou quente Qualquer banho, velho Se cair d'água na cabeça Tá tudo certo, velho Isso, eu vou descansar um pouco Eu não tô aguentando A dor de cabeça Se precisar de algum remédio A gente vai lá comprar Beleza, qualquer coisa E deixa a porta estancada, velho Não tranca a porta Chegou a diferença aqui Nova, mano Tá a barulheira do caceta Mas enfim O ponto é O que eu falei pra vocês Que eu cheguei em casa aqui agora Porque eu realmente tinha chegado Porque eu saí Pra poder comprar as coisas Que eu ia fazer Com o desafio do Eagle Mas o gol perfeito É brasileiro Mas agora a situação ficou um pouco complicada Porque realmente Não sei se vai rolar mais o vídeo Entendeu? Nem sei se eu quero falar muito pra vocês Da spoiler Porque se ao mesmo tempo que eu falar Perde um pouco a surpresa Então eu acho que tipo Tudo que eu gravei com relação Ao que seria o vídeo Vai tá ou censurado Ou nem vamos usar Então assim Esse vlog tá bem por alto Tá meio perdido Porque ele tinha um foco Só que mudou Por causa do estado do Eagle Que ele se encontra agora Então isso é bem preocupante A gente tá Mais zero Graças a Deus Mas então Não sei muito bem o que fazer Mudou completamente o rumo do dia Enfim Eu vou trazendo vocês aqui Do que tá acontecendo Como tá aqui em casa O Vini melhorou Porque ele saiu comigo O Vini tava mal de manhã também Mas já tá de boa Ele foi agora Se não me engano Encontrar até o vírus Pra fazer alguma coisa De canal com ele Enfim E a situação piora é o Eagle Então vamos ver Como é que vai ser Desenrolado o dia Se vai rolar o desafio Se não vai Porque agora Até eu Me encontro perdido Na situação É galera Parece que a situação Piorou do meninão Eu já tô bem melhor Eita Quando quiser A gente A gente vai ficar Não pode nem passar mais Eu tô gravando Eu vou vomitar Eu tô me sentindo preso De vomitar Porque tem uma câmera Eu tô gravando Quer que eu paro? A gente pode perder Uma oportunidade boa aqui É conteúdo né Mano Eu tô imbecil Careca Deixa eu gravar Por que eu fiz isso Cara minha vida Olha isso Olha que casal linda Por que ele tá Muito agonitado Não é Pera aí Muita coisa errada Nesse cake Eu tô prestes a vomitar Os caras vêm me gravar Pera aí Que coisa linda Aí tem o Zeca Apagodinho Um cara vestido de mulher Sem explicação nenhuma Deu vontade Deu Vimitar Eu tô passando mal É bem cheiroso Esse menino do Dedé Com essas coisas aqui É eu coloco aqui toda hora Coloca a mão ali Que tem cheiro de bosta Você tem o seu banheiro Você caga Porque não fica cheiro de bosta Exato Eu acho que eu vou passar mal Acho que eu vou passar mal É uma coisa mais Nada a ver com o vídeo Você acha que você vai passar mal Ó Você tá vindo Esse arrotão acabou mano Pode esquecer É Minha avó sempre fala isso Vomita aqui Vomita aqui na minha mão Vai Você vai gravar vomitando? Espera aí Que isso É censura cara Eu achei Bagulho de censura Que isso Espera aqui Vai falar Vai falar Vai falar Você não vai gostar? Eu vou fazer assim Eu levo pra você ver Tá Não A arrotou acabou mano Não tem jeito Não encosta o queixo na beira não Eu prometo que essa é a cena mais de web desse canal Eu acho melhor a gente parar O que você tá gravando nisso Viado O negócio que a gente usa é pra limpar a bunda Eu não tenho papel higiênico Pode por favor Deixa aí Olha aqui Olha ali atrás Eu tô passando um óscar Que tão me gravando Fazendo gritar mano É Esse é o papel higiênico Então é por isso que você caga aqui Você não tem papel higiênico no seu banheiro Também Me caiu no repõe Entendi Eu espero me caiu no repõe Sim Bom é isso aí Qualquer coisa Me dá um toque Valeu E agora já tá de noite aqui E a real que o dia ficou bem parado por conta do Igor A gente não conseguiu fazer o desafio Ele não conseguiu cumprir a punição dele Porque ele tá bem mal Ele não melhorou muito ainda Eu quero ver como é que tá a situação dele agora Eu vi ele há mais ou menos uma hora atrás Não tava muito melhor Mas vamos ver como é que ele tá Nesse momento eu espero que melhor Porque assim Eu não sei muito bem o que ele tá sentindo O que que é Essa é a pior parte Eu não sabia o que é Mas a gente trouxe o médico Pra poder analisar ele É eu vou ajudar Porque eu também tava muito mal Até eu tomar E aí você tá de boa agora Agora eu tô mais tranquilo Depois que o Manziano me deu aquele remédio Eu fiquei muito melhor Muito bom Entendi Então tomar aquele melhora também Porque ele tem uma punição a ser cumprida né E aí padrinho Você tá fazendo greve de luz é Já vou dormir já Sério Eu só E aí De 0 a 10 melhorou quanto Tô me sentindo muito doente Você melhorou quanto de 0 a 10 Melhorei da dor de cabeça Mas eu já tô enjoado Cara depois que o Manziano me deu o remédio Eu fiquei novo mano Renovado? Renovado Depois que eu tomei o remédio Comi o esporo Você já tá de 100%? Ficou uns 90% Então Eu comecei com a minha mãe Ela falou que podia ser duas coisas Uma coisa que eu tinha antigamente Que era a falta de açúcar Mas que ela achava que era pouco Mas caraca Foi esse mal todo por causa disso? Coincidentemente Melhorou a minha dor de cabeça Mais que o remédio de 11 anos Sério? Só que meu jogo continuou Aí o que ela falou Que era o mais provável Ainda mais sabendo que o Vini tava É que é uma virose E você sabe qual é o mais triste disso tudo? De tudo De tudo De tudo Que eu fiquei o meu dia inteiro Hoje em função Da punição E não vai ser feita? Se você quiser fazer agora aqui Podemos? Não Melhor não Porque vai estar gelado Vai ter que tomar tudo bem Imagina Jogar um monte de dinheiro De você nessa situação Agora É Compramos uma tinta verde Bolada Pra jogar em você Te pintar inteiro Você vai ficar o dia todo de verde Acho que a gente ainda tem que ter uma bancada de julgamento Não E comparar a aposta Não E eu ainda falei no vídeo Não, não, não Não, não, não Eu ainda falei no vídeo Que eu vou pegar leve Porque nada que vai prejudicar ele de dano Ou algo assim Algo só cômico E você é verde É de boa Se você for botar na linha ali e tal É um dia todo verde e tal Eu sou da teoria que tudo que vai volta Eu vou falar uma aposta com você Sim Que vai ser a mesma coisa Concordo Eu já fiquei três dias inteiro azul Por causa de uma trollagem dele No passado Três dias Eu tô mentindo Voltou Voltou Ah Tudo bem Ótimo Eu gostei que eu conheci o negócio de apostas nesse canal Tô bem feliz Você que foi o contudo Tô bem com medo de todas Bom, o ponto é Se for maravilhose Eu nem recomendaria estar tendo muita interação Boa Porque a minha mãe falou que pode passar Que o lindo ali tava Posso dormir aí hoje não? Imagina Não recomendo ficar próximo Posso dormir na cama com ele? No começo do vlog tava nós três juntos Lá no quarto Aí ela falou Se a mãe acordar bem Não era maravilhose Safe Não dá pra saber muito bem o que era Alguma coisa de estômago Que causou dor de cabeça Se a mãe ainda tiver mal Provavelmente é uma virose Não tem muito remédio que tomar Vai ser uns dois, três dias ou assim Ótimo Então você E aí todo mundo tem que tomar cuidado pra não pegar a virose Então vai dormir Estou saindo desse quarto Fique melhor Porque você tem que ter uma punição pra cumprir O dia inteiro pra ficar verde Estou muito ansioso por isso Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite O seu médico Rafa tá aqui também se precisar Tudo certo aqui já Eu sou cabelereiro Cristineiro É muito ruim ficar ali dentro E escoteiro E escoteiro Filha Eu roubo o jargão Vamos deixar ele dormir É o novo Arthur É, novo Arthur, você tá roubando o poste de um cara muito bem aclamado nesse canal. Além de montar a abestrutura na piscina. Olha lá, ele tá querendo roubar. Quem montou a canal? Eu acho que tem que ter um box, você e o Arthur, véi. 5 minutinhos? É, sim, mas eu quero... Ele tá querendo animar o box com o Arthur. Ele não tem ideia, ele não sabe quem é o Arthur, véi. Ele não tem ideia. Arthur, volte para cá, volte para a nossa casa, bora ir com a gente. Coincidência? E tem um box com ele. Coincidência? Eu e o Arthur. Você é Monteiro? Você é Monteiro? É. Temos uma disputa em ponto aqui, Clara. Boa sorte para você ficar viva, véi. Bom, boa noite, Igor. Amanhã com a coisa você grita, não trante a porta. Continuem em casa, galera. Passa álcool em gel, se cuidem. Porque mesmo que eu não tenha pego... Aquele treco? Aquela coisa. Eu peguei outra coisa. Que é relacionado a... Coisas. Nossa, incrível, incrível. O ponto é... A gente não tá muito bem preparado. Zero, imunidade baixa. Mas agora você vai dormir. Vai dormir, miséria. Tá rolando para dormir, véi. Não consegue. Valeu. Boa noite. E bom dia, galera. Estou eu aqui de volta no dia seguinte para falar com vocês. Dá um update. Eu já tô bem melhor. Tô ao menos uns 60% do que eu tava ontem. Eu tô um pouco enjoado e levemente com dor de cabeça. Não sei então determinar se é uma virose ou se eu tava passando mal de alguma coisa da barriga. Mas não teve muitos sintomas envolvendo a barriga, banheiro, nada disso. Mas eu espero que vocês tenham entendido porque o vlog tomou um outro rumo ontem. Realmente são raras as vezes quando isso acontece. A gente já grava um vlog doente e tudo mais. A gente tá sempre gravando nossa vida aí pra vocês. Mas ontem chegou num ponto onde eu não conseguia estar animado e fazer um vídeo da hora pra vocês. Basicamente quem guiou esse vlog inteiro foi o Neox. Mas eu acho que essa é a proposta do nosso canal. Mostrar nossa vida e tudo mais. Então como ontem não teve muito o que fazer ainda. A gente trouxe um vídeo de trezeiro pra vocês. Mostrando nossa vida. Hoje é domingo de Páscoa. Então uma feliz Páscoa pra todos vocês. Aproveitem esse tempo em casa. E ainda mais aí com a família de vocês. Curtam a Páscoa. Deixa o like nesse vídeo aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E lembrando, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Pra não perder nenhum vídeo. É vídeo de dia sim, dia não aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo de qualquer um a vocês. Até depois de amanhã e falou!